Alô! Bom dia! É Ronco! Bom dia, menino lindo! Quem é que tá falando? Um dia eu vou pegar cada um, botar numa vidraça só pra me lamber. Brigadeira! Não é possível! Ronco, eu sou a socorro. Ah, é verdade. Ronco, eu fui lá na festa lá do Tantan, não consegui ver vocês, tu agarrar e morder. É como que passou mal no meio do processo ali e foi embora. Puta do calor! Mas o que te deixa de boca aberta, socorro? Ah, meu filho, o que que me deixou? Ai, boca aberta, viu, meu querido? O que que foi? Eu fui no casamento de um amigo meu, todo mundo pagava pau por aquele gato. Nossa, eu tinha um pacotão quando vinha aquela roupinha, sabe? Sim. Sabe o pacotão? Não. Não quero saber. Sabe o que eu fiz? O que que você fez? Eu fui no casamento, eu fui convidada. É? Num baita de umas festas aqui, honra, boa. Então foram morar no quintal que eu morava. Ah. Entendeu? Entendi. E quando deu no outro dia, saiu de boa. Não, não, não saiu com o pé na aberta, moça. Foi embora. Aí quando foi com um mês e pouco, a moça tava chorando. Eu perguntei, o que que foi? É porque eu ainda sou o vírgis. Meu amigo! Eu sou o vírgis. Eu falei, rapaz, aquele pacote todinho, voltou a cenoura pra fora não. A cenoura não funcionava, gente. Que loucura. O que eu gostava era de ouro. Eu fiquei com outro pacote e mais ainda. Socorro! Eu fiquei parada, passada e pra mim, roxa, igual a berinjela. Você ficou com água na boca, socorro? A hora do ronco! Ai, que salada é essa? Cenoura, berinjela... Você ficou com água, tava as pervergonhela.